A janela de transferências na Europa está para começar. Ela começa junto com 2024. Isso significa que nas próximas semanas veremos muito, mas muito mesmo noticiário a respeito de possíveis mudanças de clubes de jogadores. Mas você sabe quem são os possíveis protagonistas dessa janela? A gente preparou sete nomes que podem mudar de clube nas próximas semanas. Só nomes estrangeiros. Será feito na próxima semana um material semelhante a respeito de jogadores brasileiros. Mas bem, a lista de estrangeiros que podem mudar de clube nessa janela de transferências é puxada pelo Mauro Icardi, atacante argentino do Galatasaray, ex-Inter de Milão, ex-PSG, ex-muitas polêmicas. Ele está na mira do Real Madrid como possível nova opção para o ataque do time espanhol que está bastante debilitado por conta da lesão do Vinícius Júnior e pelo fato de só ter dois atacantes no elenco, o Rodrigo e o Rosselló, pelo menos em condição de jogo. Outro nome que deve mudar de clube agora em janeiro é o Jadon Sancho, ex-jovem promessa do Manchester United. Ele está encostado no clube porque brigou com o Eric Ten Hag, técnico. E tem uma lista de clubes interessados nele. Barcelona, Borussia Dortmund, Newcastle, Leipzig, o próprio mundo árabe como um todo, os clubes da Arábia Saudita. Outro nome interessante que pode mudar de clube nas próximas semanas é o Todibó, zagueiro do Nice, dona da melhor zaga da Europa nessa temporada. Ele está na lista do Tottenham e também é cotado pelo Real Madrid. Outro nome menos conhecido que também pode pintar em um clube grande é o Miguel Gutierrez, lateral esquerdo do Rirona, clube sensação do futebol espanhol, líder da La Liga nessa temporada. E que está na mira do Manchester City, City que pertence ao mesmo dono do Rirona. Então o City e o Rirona têm o mesmo dono, o que facilita bastante essa transação do Miguel Gutierrez. Outro nome importante que pode mudar de clube é o João Palinha, volante português do Fulham. Ele quase foi para o Bayern de Munique na última janela, o negócio melou de última hora. Agora o Bayern promete tentar novamente sua contratação, mas tem a concorrência do Liverpool. Falando agora de centroavantes, o Guirassi, atacante do Stuttgart, vice-artilheiro do campeonato alemão, é muito cotado para jogar no Manchester United, que é jogador que precisa de caras novas para tentar salvar essa temporada de um desastre total. E o Guirassi é o escolhido, pelo menos parece ser o escolhido, para ser a grande contratação da janela do United. O Arsenal também pensa em um centroavante novo para fazer concorrência com o Gabriel Jesus. O nome mais cotado é o centroavante, nascido na Argentina, mas de cidadania mexicana, Santiago Jiménez, artilheiro do campeonato holandês, que também interessa a United. Não como plano A, porque o United pretende gastar um pouco menos, mas também está na mira do United, Santiago Jiménez. Bem, esses são alguns dos jogadores que podem mudar de clube nas próximas semanas. Tem muito mais, tem Calvin Phillips, por exemplo, tem o Varane, zagueiro do Manchester United. Mas enfim, esses são alguns nomes da lista para que a gente merece um acompanhamento melhor nas próximas semanas.